Volta num momento super agradável agora, né? É isso aí, a gente já tá aqui com a Carmen Júlia, né? Ou Caju, né? A gente já aprendeu, já estamos mais íntimos. Olha, a gente tá ao lado dela, né? Como falou, é conhecida como Caju também, vai bater um papo e nos ensinar uma peça linda, né? De artesanato. A Carmen, como ela tava me contando, ela era proprietária ali do Franz Café em Ponta Negra, né? E sempre atuou no ramo empresarial de multinacionais, né? A empresa fechou e aí o que ela decidiu? Eu vou colocar minha cara pra jogo, eu vou fazer artesanato, né? Vou fazer essa área que eu gosto. Conta um pouquinho mais aí dessa história pro pessoal que tá em casa. Sim, normalmente não é uma decisão muito fácil, é uma mudança muito grande. Na verdade, não foi tão logo depois. Eu fiquei uns dois meses meio que stand-by porque até o Franz me consumia muito. Eu passei seis anos sem ter férias, sem ter folga, final de semana, como lá funcionava 24 horas. E eu tava esgotada. E depois eu conversando com uma cunhada minha, que ela é consultora de empresa, é coach, ela é de São Ocaju. Hoje em dia é tão difícil o emprego formal. A gente vê cada vez mais as pessoas desenvolvendo suas habilidades. Então, como isso é uma coisa que eu sempre gostei, eu não comecei com bijuteria. Eu comecei com esses suplais e os portas guardanapos. Ó, gente, suplais daqui, né? Pra algumas pessoas que têm dúvidas. Isso. Isso aqui é suplar, ó, pra quem não conhece, que a gente coloca o prato em cima. E às vezes você acha muito caro nas lojas, né? E acaba não comprando, mas saiba que você pode fazer na sua casa aqui, ó, o suplar. O mais tradicional até, só um pouco, seria antes o jogo americano, né? Antes era o mais usado. Hoje em dia a gente usa muito. E a praticidade desses é uma. Quem não tem o suplar, pode comprar a primeira peça completa. E depois a gente vende só as capas, ó. Você fica com as bases e compra só as capas. Vai trocando de acordo com o evento. E hoje a gente vai ensinar a fazer o colar, que é esse daqui, ó, que é com miçanga e frufru, né? Isso aqui, gente, é frufru mesmo, viu o nome? É esse nome aqui, ó. É esse que a gente vai ensinar a vocês. É verão, gente. A gente tá nesse clima de praia maravilhoso, né? A gente vai na praia, vai num churrasco, em qualquer lugar. Aí a gente tá sempre, tem que tá, né, com acessórios que valorizam muito o look, né? Eu adoro acessórios, não tem jeito. Essas pulseiras também eu fiz. Depois a gente pode ensinar, ó. Mostra aqui pra câmera. Ai, que lindas. É um mix de pulseiras, né? Isso. Pulseiras com materiais bem diversificados. E assim, o que eu gosto desse meu artesanato, você consegue fazer sem ter os alicates, os instrumentos. Isso aqui a gente só usa as miçangas, as contas, os adereços que você quer e o fio de... Nailon? Não, não é o nailon, porque o nailon você precisa ter aquele acabamento. É o silicone. Isso. Aqui a gente vai usar pra colar o nailon. O nailon. Fala pro pessoal que tá em casa que quer aprender a fazer também, ou pra usar, ou pra vender, né? Que também tá passando pela crise. O que é que vai precisar? Como é que funciona ele? Esse daqui é uma peça inteira, tá, pessoal? Eu acho muito mais fácil de fazer do que você ir cortando e dando um nozinho em cada um. Eu até comecei um aqui, enquanto vocês estavam na entrevista com o Leijon, eu tava começando um. Eu não corto os pedaços, ó. Eu vou enfiando, enfiando, enfiando aleatoriamente. Ali tá o... Aqui tá o carretel do nailon. Aqui, o que eu já faço pra facilitar meu trabalho? Eu já misturo todas as miçangas que eu tenho em casa. As pequenas, as grandes, as coloridas, todas elas. E eu vou colocando num negocinho menor. Então, eu vou enfiando, enfiando até o tamanho que eu acho que vai ficar de acordo com o que eu tô querendo na hora. Vamos mostrar aqui pra essa câmera 1, tá? No caso, ela pegou, né, o fio de silicone. Nailon. De nylon. Nesse caso, é o nylon. O colar pode usar o nylon, não precisa. Isso. Porque o silicone, ele como telacidade, isso daí pesa, entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó. E aí, você foi colocando de acordo com o que você foi achando bonito, né, aleatoriamente. As coloridas, ó. Aham. Certo? E para o colar, é importante frisar. Não devemos usar o silicone, porque o colar pesa. As miçangas, certo? Não precisa, né? A pulseira precisa, porque a gente tem que abrir aqui, né, pra colocar, mas o colar não. A gente precisa ter a elasticidade, mas o colar não precisa. Ah, entendi a diferença. O colar já não vai passar. O feixe do colar não tem. É só assim, né? É só botar. Só botar aqui, gente. Olha como fica bonito, tá vendo? Bem legal. Isso. Aí, assim, outra opção pra esse mesmo estilo de colar. Eu trouxe um pronto, pra vocês terem ideia, porque eu digo que a gente faz ele direto no nailo. Eu trouxe um todo liso, ok? E desse daqui, a gente tem a opção de fazer os frufrus coloridos. É o mesmo estilo de arte, com versões diferentes. Ah, lindo. Então, assim, pra não ficar uma coisa tão colorida, já que aqui é o laranja, quais as cores que eu trouxe? O azul, o verde e o marrom, que essas três cores combinam muito com o laranja. Olha como vai ficar lindo. Ah, legal. Ok? Aí, eu vou ensinar vocês também a fazer o frufru. Então, vamos. Vamos começar. Vamos lá. Eu quero saber como é que faz. Trouxe um pronto, pra vocês terem ideia de como é ele sozinho. Esse é o pequenininho, tá, minha gente? Mas a gente tem ele o maior. Esse daqui, é o que eu tava dizendo a vocês. É muito bom, que vocês não vão precisar ter utensílios diferentes em casa. Com qualquer utensílio, vocês fazem. Esse daqui, por incrível que pareça, a gente faz com um garfo de sobremesa. Olha. Muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. E o maiorzinho aqui. Vamos lá. Vou ensinar vocês aqui. No caso, o primeiro passo é super simples, né? Isso. Só colocar aqui. Vai. As missangas, vocês vão comprar aí na rua, no Alecrim, no centro da cidade. Sempre tem loja de missangas. Às vezes, até tem sobra. Isso daqui, normalmente, eu faço com sobra. Eu até tive um trabalhinho antes de vir aqui. O que foi que eu fiz? Passei numa loja, comprei uma quantidade específica. Caso você me perguntasse, caju, e a gente vai gastar quanto num colar desse? Eu, antes, não tinha muita ideia. Porque, como eu tenho muita peça em casa, eu vou aproveitando. O que quebrava, você ia fazendo, né? Isso, eu aproveito muito. Ou você desfazia, você não queria mais e misturava com o outro? Isso mesmo. Aí, o que é que eu faço? Parei lá pra ter uma ideia. Esse fotinho, pela metade, certo? Com o fio de nylon, deu R$13,00 de missangas. Olha só. Super barato. Então, super barato, dá pra vender bem. E em média, quanto você vende o colar? Um desse daqui, que ela tá... Isso foi presente, ó. Mas na média, sim. Ainda foi presente, eu ainda fui e liguei pra pessoa. Me devolveu o colar, que eu vou pra TV e eu vou precisar. Mas depois, ela recebe de volta. Recebe. Recebe, por favor. Olha que fala, eu vou dizer. Esse daqui foi R$55,00. Olha só. No caso, você teve uma média, gastou R$13,00. R$13,00. Mas, não, R$13,00 sem os frufrus, tá? R$13,00 sem os frufrus. Porque eu já tinha as linhas. Mas aí, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão dizer, ai, a margem de lucro é imensa. Minha gente, não é. Porque esse daqui dá muito trabalho. Como é que faz esse daqui, o frufru? Eu tô curiosa. Tá, vamos fazer. Deixa eu pegar a linha. Eu já deixei separada ali. Qual é o nome dessa linha? Essa é a linha de crochê. A linha é normal, tá? Qualquer uma delas. Ai, o pessoal deve ter em casa. Então, sim. Quem tem as avós, né? Que costuravam muito. Já aproveita aí, né? Ah, eu tenho a minha tia. Sempre. Eu não comprei também, não. Isso aqui tem na casa da minha mãe, sabe? Ó, aí corta um pedacinho, né? Corta. Esse pedaço é pra quê? Pra ficar essa parte onde a gente vai amarrar, tá? Então, a gente coloca ela aqui. Em cima do gato. Aqui, assim. E daqui, nós vamos... Mostra aqui na câmera. A câmera é essa. É isso. Tá. Vou colocar aqui, né? Você quer segurar um pouquinho pra mim, então? Seguro. Que aí eu vou começar o trabalho em si, tá? E aí coloca aqui. Tem que ter ajuda, então, de outra pessoa? Não, eu faço só. Mas às vezes... Que é pra mostrar, né? É só pra câmera aqui, pra gente poder segurar, tá? Aí, aqui, que a gente começa. Aqui, normalmente, para o pequeno, eu dou 20 voltas dessa, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Outro, nove, dez. Olha aí, gente. 20 voltas ao redor do garfo pra fazer o frufru que a gente mostrou, né? Do colar que dá todo um charme. Com as miçangas já fica lindo, mas 20, tá? O charme fica por conta do frufru. Aí, vai, corta. Bota pra cima. Corta de novo. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Na hora que eu for tirar ele, eu vou precisar desse daqui que eu botei pra cima aqui. Lembra que eu tinha botado antes o pedacinho? Sim. Isso daqui eu vou usar para amarrar, pra fazer esse pescocinho daqui, esse detalhe. Ok? A gente puxa ele mais pra frente pra ele poder ficar mais folgadinho, tá? Tá bom. Segura ele aqui. Não precisa de ninguém... Você consegue... O primeiro... Tudo que a gente vai fazer a primeira vez é ruim, né? Depois a gente acostuma, tá? É tudo treinamento, gente. Tudo. Pronto, literalmente, tudo treinamento. Essa é a área que eu atuava muito, viu? Treinamento e desenvolvimento. Por isso que você é expert. Tá conseguindo ver? Quando a câmera não estiver bem, você me diz que eu ajusto aqui, tá? Porque uma coisa é eu fazer pra mim, outra é eu fazer pra câmera. Aí já é o nível A, né? Assim, você tem que ter mais... Você tinha colocado o primeiro aqui, né? Isso, eu tinha deixado ele aí. Aí depois deu 20 voltas aqui. Isso, nessas duas. E aí você passou... Eu vou ter que passar mais. É uma matemática, gente. Aí ela vai passar por cima. Não, assim, é tão... Isso é tão desestressante. Se você souber. Quando você tiver triste sem fazer nada, pode se agarrar com a pesada. Aí, ó, a senhora, o senhor aí que tá em casa, aposentado, né? Tá... Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Tá aí. Ou então você que tá de férias ainda, né? Ou você quer complementar a sua renda, né? Com certeza. Empreender começa assim, gente, ó. Com garfo, tá? Pra você que nunca pensou como começar a empreender. Gente, é o que eu sempre digo. Nada começa de cima, assim. Você nunca vai começar. É muito difícil você começar... Não, não consegue. E assim... Não tem como, gente. Pra você crescer, você tem que ter muita persistência. Você tem que errar muito. Tem que acertar muito. Não pode desistir no início. Requer sacrifício, né, minha gente? Porque também o povo quer começar já... Não, e você tem que investir um pouquinho. Tá, é pouco, mas tem que investir. Se essa é a sua área, se você gosta, também não vai fazer uma coisa que você não se identifica. Não, essa foi a primeira coisa que eu tive que pensar. A habilidade. O que é que eu gosto de fazer, né? Vamos trabalhar no que a gente gosta? E aí, o que você tá fazendo? Só enrolando, né? Só enrolando pra fazer essa cinturinha daqui. Eu vou deixar uma aqui pronta, porque ele já pode ir filmando. E aí, a gente já... Essa aqui já é a pronta. Já é a pronta, tá? Aí, aqui, eu vou dar o nome nessa base. Deixa eu mostrar pra pessoal como é que vai ficar. No caso, ela foi enrolando. Primeiro, ela enrolou uma parte, essa parte aqui, maior, garfo. E aí, enrolou com essa outra parte de cima. Aí, depois, a gente vai cortar essa parte de baixo. Mas deixa eu só dar o nó aqui pra ele não... Ah, vamos mostrar por enquanto outros que ela já fez. Eu achei lindos esses do início aí, gente. A maioria deles, minha gente... Deixa eu só ir explicando a vocês. Esses dois, não. Já requer utensílios. Mas a maioria desses, não. Esse daqui é exatamente o mesmo processo. Aqui tem duas cores da miçanga. A miçanga azul mais clara e a miçanga azul mais escura. O nome disso é miçangão, tá? Então, esse daqui também não requer nenhum aparelho. Você só enfia, 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 enfia até perder a paciência. Não vale. Quando perder a paciência, tá pronto. Tá pronto. Aí, você dá a quantidade de voltas que quiser. E o bom dele é esse detalhe do... Isso aqui não é um fecho. Isso é só pra juntar. Você usa esse corinho que vende em todas as lojas. Todas as lojas. Eu adoro. Eu faço chocolate com esses corinhos. Então, só você enrolar, tá feito o acabamento do seu calar. Ele de miçangão fica lindo. Eu trouxe várias coisas que não vai usar utensílios. Esse aqui também, né? Que só precisa dar nó. Olha que coisa linda esse. Que lindo esse, né? Esse daqui é uma fita de citim, certo? E você vai pegando as bolinhas entre uma e outra e dando nó. Lógico que você tem que ter a sequência do tamanho das bolas, tá? Não vale botar todas elas muito grandes. O ideal é começar com a grande e ir diminuindo. Mas sempre entre uma e outra dá um nozinho. E ó, olha o acabamento dela. É zero. Essa daqui até crianças sabem fazer. É, e fica lindo, né? Fica. Eu gosto muito de enfeite, né? Então, pra mim... E as bolinhas você já compra prontas. Compra prontas. Compra nas mesmas lojas. Vamos continuar lá o frufru? Vamos. Aqui, falta só eu dar o nó aqui. Muito legal essas ideias pra vocês que estão em casa, né? O final do frufru, aquele que fica nessa parte de baixo do garfo, tá? A gente vai fazer o que com ele? Pra ficar as pontinhas. Pra ficar as pontinhas. E aí, quantos a gente vai usar? A gente vai fazer seis, sete? Depende. Eu já fiz um que era assim, colorido. Que não era colorido. Que era liso. Que a cliente quiser ele todo arrodeado, certo? Eu usei uns oito, nove, dez. Depende do que ela gosta. Como... Eu gosto mais se for só uma cor. Se for todo colorido, eu não gosto dele todo cheio. Mas, infelizmente, a gente não... Quando a gente trabalha pra venda, a gente não faz o gosto da gente. Não, tem que ser o gosto de freguês, né? Como se diz. É, que às vezes até você reluta um pouco, sabe? Porque esse gosto do freguês... O gosto é dele, mas o nome é o seu, né? É verdade. Tem isso, né? Também você tem que, aos poucos, começar a se impor, né? No mercado e tudo. O ideal é você já ter pronto. Pra as pessoas olharem e saberem... Ah, isso aqui foi, ela que fez. Foi? Tal pessoa que fez. Isso colar que a gente tá mostrando agora é o colar que a gente tá aprendendo a fazer aqui no programa ao vivo. Não tá lindo, gente? Tá lindo, ó. A cara do verão aí, ó, que maravilha. Tá vendo? A gente tá aprendendo a fazer esse colar aqui ao vivo. Super fácil e barato pra fazer, né? Barato. Muito barato. É lindo ele. Tá? Então, assim, aqui eu já dei o nó, tá a partezinha de cima aqui, né? Então, o que a gente faz com essa outra, a gente corta também ela do tamanho daqui, tá? Tudo isso que a gente usou, vocês têm em casa o material. Não precisa ter utensílio próprio para artesanato por enquanto. Aqui já tem. A única coisa que você vai precisar comprar são as miçangas. O resto tá resolvido. E assim, minha gente, artesanato é uma coisa que não existe perfeição. Você, eu sou muito exigente, tá? Então, assim, você vê, o que é que eu tento fazer? A distância ser mais ou menos a mesma. Também não dá pra você botar um no sul, outro no norte. Você tem que ter um parâmetro, uma simetria em algumas coisas, né? Tem que ter uma noção, né? Tem que ter. Então, você vê, ó. Não nota muito, mas eu vou lhe mostrar e você vai ver. Esses daqui de baixo eu coloquei o maior, ó, o de cima pequenininho. E se você acaba com ele desse mesmo tamanho, fica uma coisa mais grosseira. Aham, então vai fazendo. A dica é, os de baixo deixam maior e os de cima vai diminuindo o tamanho. Isso. Muito legal essa dica. Né? E aqui, esse daqui faz o fecho do jeito daquele outro. Você, na verdade, não é fecho porque é uma volta só. Você aperta aí. Dá um nozinho, né? Várias voltinhas, você pode dar várias delas e faz os acabamentos. A gente vai fazer, vai colocar o fruflo nesse ou nesse que você tava fazendo? Tanto faz, o que vocês preferiram. Qual é que você quer? Esse daqui ainda dá pra fazer nesse aqui, porque já tá pronto, né? Agora, deixa eu dar uma dica a vocês do fechamento do nylon, tá? Como é que vocês vão fazer o fechamento desse nylon? Quando você tiver colocado, o tamanho que quiser. Eu já fiz um com mais de três metros, quatro. Quando você acaba de fazer, você for dar o nó, você deixa sobrando aqui e deixa sobrando lá na outra ponta também. Porque se você cortar ele muito pequeno, quando você for procurar, vai ter saído tudinho. Então, e nailo é muito barato, certo? Meu trauma quando eu era criança, né? Toda criança já teve essa época de fazer as miçangas, menina. E eu fazia muito pequenininho, quando ia, pum, as bolinhas já pulando. Aí, assim, normalmente eu deixo o pedaço sobrando, nailo é muito barato, minha gente. Então, você dá o nó. Nailo é barato. Você aperta, aperta, aperta. Eu aprendi com uma amiga minha. O que eu faço? Pingo no nó uma gota daquelas colas que são instantâneas. Você pingando no nó, não desfaz. Ah, que legal. Porque às vezes o nailo ele desfaz, por mais apertado que esteja, ok? Já pega a cola, né? Já pega a cola daquelas instantâneas, dá o nó e pinga. Depois que você pinga, deixa um pouquinho pra poder fazer o acabamento final. Legal. E o acabamento final, eu gosto muito de usar. Tipo, eu usei aqui, sempre eu boto também alguns miçangas dele. Miçangas fica lindo, né? Fica. Para o acabamento final. Isso. Esse daqui é porque eu usei o próprio, não usei o corinho, mas um corinho fica lindo pra gente fazer aqui no final. Por isso que eu comprei o azul, porque eu gosto muito de laranja com azul. Fica linda, acho que bonita essa mistura. Então, eu vou fazer o maior, porque esse daqui é pequeno, tá? Pra gente não colocar aqui. Deixa eu faixar aqui pra ajudar. A gente ainda tem quanto tempo? Dá pra fazer o grande agora? Quanto tempo nós temos produção para ela finalizar? Cinco minutos nós temos. Cinco minutinhos, dá tempo? Dá. Vamos lá, se vira nos trinta. Se vira nos cinco. Já é rápido, né? Se vira nos cinco. Ó, vamos fazer o passo a passo de novo, né? Vai no gafo. No gafo grande, tá, minha gente? Que esse... Ah, porque é o maiorzinho que você vai fazer. No grande eu já faço trinta. Vai enrolando. Ó, estão pedindo suas redes sociais, mas você está concentrada contando. Tinha um vinte e dois. Três, vinte e quatro. Maravilhosa. Pra você que ligou a TV agora, a gente tá aprendendo a fazer colar, né? Com miçangas e frufrus. E é super fácil de fazer. É só utilizar um gafo e uma linha de crochê. Vai enrolando aí. E aí, gente, é esse daqui, ó. Pra você que não conhece frufru, frufru tá aqui, ó. Maravilha. Pra um grande, um frufru maiorzinho, dá mais ou menos trinta voltas no gafo, né? No gafo grande eu dou trinta. No gafo pequeno eu dou vinte, ok? Ó, quais são as redes sociais? Agora sim podemos falar, não é? Tá, no meu Instagram, Caju Carvalho. Aí no meu Facebook, Carmen Júlia Carvalho. Ou então no Caju também já aparece, ok? Caju Carvalho. No Caju Carvalho. Isso. Eu não tenho o Instagram das bisoterias, porque é uma coisa tão recente e era uma coisa que eu não fazia. Aquilo que eu disse. Eu passei pra esse ramo agora e eu queria criar uma marca. E eu já criei. A minha marca é o Caju. Tem até no fundo do suplato. Então depois que a marca tivesse criado é que eu ia criar o Instagram e o Facebook próprio para meus artesanatos. E vai ter novidade por aí, porque não é só isso. Legal. Ó, então você terminando aqui, né Caju, como é que a gente só dá o nozinho aqui para o pessoal que está em casa? É porque esse é o pequeno, né? Eu queria fazer o grande. Mas vamos lá. Vou botar ele aqui de lado. Está bem na câmera? Para vocês saberem como fazer para dar esse nozinho. Com essas duas perninhas que sobrou, é só amarrar ele bem amarradinho. Ah, normal então. Entre uma miçanga e outra, sim. Ah, entendi. Entre um espacinho pequenininho, né? Aquele espacinho da miçanga, você coloca. Aí o que eu faço? Eu prendo ele aqui e na mesma miçanga, tá? Normalmente eu dou duas ou três voltas. Uma. Duas. Na mesma espaço, tá? Três. Com uma perna. Puxando para ficar bem apertadinho. Depois com a outra também. Com a outra perna eu faço do mesmo jeito. Super fácil, gente. Ó. Uma. Ó, já enrolando para não ficar, né? Para não ficar solto. Dois. Na mesma miçanga, tá? Três. Aí aqui é só dar o nó. Ó, como ficou o outro lado. Aqui a gente vem, dá o nó e depois corta. Pronto. Simples, fácil, tá aí. É isso aí, ó. A Cajúvia aqui deu essa dica maravilhosa para você. Então, minha amiga, meu amigo, sai do sofá, vai em busca desses materiais. Ou então, busca aí na sua casa mesmo. Se você não tem, compra. Tudo baratinho. Ó, como ela falou, repetindo, dá para fazer em média por 13 reais e vender na faixa dos 50. Ou mais, né? Quem sabe aí. Então, muito obrigada. Pode mostrar. A minha gente, eu dei a dica a ela do que eu tinha feito. Porque como isso era um presente, quem mexe com artesanato aprende a se virar com tudo. Nada se perde. Isso aqui é uma caixa de ovo simples, aquela pequena que todo mundo tem em casa. Então, o que eu fiz? Coloquei o colar. Olha aí, bem diferente. Tenta arrumando de forma diferente para ele ficar bem lindão. E pronto. Fechei. A juta, que quase todo mundo tem em casa também. Quem mexe com artesanato tem essas coisas todas, tá? E cordão normal, corda de sisal, minha gente. Olha aí, super simples, materiais fáceis, rápidos e claro, né? E baratos para o seu bolso. Que a gente fala, a gente prioriza muito isso aqui também. Coisinhas baratas para vocês conseguirem fazer. Com qualidade, né? Com qualidade. Obrigada, viu, Caju? Até a próxima. Muito obrigada pela participação. A gente agradece demais. Obrigada.